O que se pode fazer com a lei de informática após essa condenação da Organização Mundial do Comércio? Eu creio que é uma oportunidade de abrir um grande debate nacional sobre o que nós queremos. Quais são as estratégias que o país quer seguir para poder principalmente valorizar o software que tem sido relegado a segundo plano nesta chamada lei de informática, que na realidade ela só beneficia e apoia a produção de equipamentos. O que realmente nos coloca num segundo plano dentro desse cenário mundial em que cada vez mais o software e os serviços ganham relevância. Quando falam em beneficiar software e serviços, é possível reescrever a lei de informática? Eu creio que sim. No momento em que ela é condenada, havia uma promessa inclusive quando houve a renovação da lei há uns dois anos atrás aproximadamente, que o governo se comprometeu naquela oportunidade a que nós apoiaríamos a renovação porque era necessário e urgente, mas logo a seguir haveria um debate amplo sobre como incluir o software ou através de uma lei específica ou através de mudanças na legislação. Porque na realidade, pesquisa e desenvolvimento está principalmente focado cada vez mais no software, onde nós temos possibilidades de ser criativos e o que está acontecendo, mas na realidade nós estamos pura e simplesmente servindo de, eu diria, de alavanca para que alguns se favoreçam em detrimento principalmente das pequenas empresas, das startups, daquelas empresas que realmente são capazes de inovar e colocar o país num cenário de grande competitividade na área de software e serviços.